Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Primal Fear. Hoje nós temos aqui um dos episódios mais importantes de todos, gente. Hoje a gente vai domar, quiçá, a criatura mais poderosa do Ark Primal Fear. Ou, pelo menos, uma das top 3, gente. Porque, cara, vai ser difícil achar alguém pra bater a Manticora Spirit. Pois é, gente. Como eu falei, agora a gente tá se preparando, gente. Pra começar a enfrentar os bosses, tá? No vídeo passado eu domei esse Spirit Dragon que surpreendeu demais, demais, demais. Só que eu acho que ainda a Manticora tem aquele toque a mais, bate um pouquinho mais do que esse cara, tá? E não só isso. Hoje eu tinha falado pra vocês que a gente também vai domar a Aranha. Pois é. Bom, vamos lá. Eu já explico tudo certinho pra vocês. Deixa eu ver como é que estão os nossos crops, galera. Agora, finalmente, todos os crops estão funcionando perfeitamente, cheio de fertilizante, até porque, olha só. Cara, e só não tem mais, porque eu setei em 15 pra cada um, tá? Senão teria mais aqui. Eu acho que não precisa colocar mais do que isso. E a nossa amiga aqui... E aí, vacila, beleza? Tá coletando tudo. Tem bastante coisa agora aqui, trabalhando bem, né? Beleza? Beleza, então bora, gente. Partiu, já vamos direto. E outra coisa, eu quero domar também a Aranha hoje, tá? Já explico pra vocês porquê. Só que eu não sei se eu vou ter Kibble Spirit pra... Acho que sim, né? Eu tenho 58. Então, teoricamente, eu tenho Spirit pra... Spirit não, eu tenho... Kibble Spirit pras duas, né? E também tem o nosso incrível Spirit Espino que a gente domou, né, galera? Topz... Eu vou com ele, gente. Eu vou com ele. Isso, deixa eu ver se a nossa... Mantícula tá aqui? Tá aqui. Beleza, então. Quem mais tá aqui? Terror Bird... Tá. Bora, então bora. Partiu, é nóis. Tá pega, velho. O bicho afundou aqui de uma maneira... Absurda, né? Ah, uma... Eita, pe... Cara, que susto! Mano, ele fica invisível debaixo da água, galera. Quase, né, ó. Olhando pra baixo, ele fica invisível. Eu achei que era um player que tava aqui. Que loucura é essa? Eu vou ficar sem oxigênio, peraí. Uma coisa que eu ia falar... Essa criatura aqui é excelente, galera. Excelente pra... Fazer a exploração do fundo do mar. Afinal de contas, olha aí, ó. Quer ver, ó? Vai, Spinão. Lança a bolinha aí. Ah, que isso, velho. Peraí, peraí, peraí. Tô com medo de ficar sem oxigênio. Olha a diferença, pessoal. Peraí. Lembra do Baryonyx que eu falei que ele tem ataques bem legais debaixo da água? O Spirit Spino parece que é o contrário, galera. Ele não lança esse ataque debaixo da água. É, se bem que ele pode lançar de cima pra baixo, né? Mas ele... Ó! Galera, que doideira, mano. Algumas criaturas enganam muito. Cara, sério, o Baryonyx é o melhor pra ir debaixo da água, velho. Melhor. Que doideira, velho. O maluco é fraco. Que isso? Tá bom, né? Fazer o quê? Bom, seguinte, galera. Vamos seguindo, então. Então, como eu falei, hoje eu quero domar duas criaturas. Primeiro, a Spirit Broodmother. Que eu tava me confundindo, galera. E vocês me ajudaram, até me mandaram lá no Instagram. Então, obrigado pra quem me segue lá e quem me mandou as dicas. Que é o seguinte. Tem dois tipos de Spirit aqui, ó. Tem a Spirit Arânio, tá? E, ó, tá vendo a quantidade absurda que tem? Pois é. Spirit Arânio nada mais é do que aquela aranhinha pequena que é basicamente um... Um mobzinho que é spawnado pela Broodmother. Então, cara, não se enganem, tá? Eu não posso me enganar, né? Cara, a gente tem que domar a Broodmother. Arânio tem o nível absurdo, mas não é domável. Engraçado que elas ficam lá em cima, ó. Deixa eu ver quem que tá lá. Tem alguma Broodmother lá em cima? Ah, tem uma lá em cima. Tá. Mas eu vou em busca dessa. 560. E topzera, né? Tá, Mantícora. Tem? Tem. 502 lá em cima. Opa! Dois caminhos opostos, galera. E agora? Bom, eu acho... Não tenho certeza, mas eu acho que eu tô um pouquinho... Cara, pior que eu tô mais perto... Eu tô mais perto da Mantícora, galera. Por incrível que pareça, tá? Deixa eu matar essa galerinha aqui. Uh! Ó! A gente tá dando boa alfa aqui, ó. Querendo fugir. Cara, eu vou então primeiramente atrás da Mantícora, já que ela tá mais fácil, né? E lembrando, gente. Essas criaturas aqui são de... Como que eu posso dizer? São da elite do Ark, tá? A gente tem que tomar cuidado, tá? Principalmente porque... Essa criatura que eu estou aqui com vocês, que é a nossa Mantícora Alpha, ela sofre, galera. Ela apanha muito pra criatura Espírito, Caos, Demônica, Celestial. Então, ó. Olhos abertos, beleza? Bora, então. Deixa eu só confirmar onde que era. Espírito Mantícora. Uhul! Tá aqui. 22,70. Maravilha. Pô, tem uma ilha ali que eu acho que eu nunca fui, velho. Cara, pior é que é perto aqui do vulcão. E isso não é muito legal, né? Cara, é no vulcão, tá? Ah, as criaturas Espírito, principalmente esses bosses, galera, geralmente ficam sobrevoando vulcões, tá? Vulcões. Cadê você, Mantícora? Ih, rapaz. É pra ela estar por aqui, gente. Achei! Nossa Senhora! Tá ali, ó. Galera, que criatura linda e insana. 502. Tá ótimo esse nível aí. Vai. Uou, tem que acertar em cheio, hein? Tuf! Cara, não pegou. Cara, olha a precisão desse bicho, velho. Que criatura incrível. Mano, ela tava, tipo, de costas pra mim. Do nada ela mirou em mim, velho. É bizarro isso, é bizarro. Olha a área que ela pega, velho. Nossa Senhora! Mantícora, se acalme, minha querida. Cadê você? Ela desceu, né? Eu vi que ela desceu. Ou não? Que engraçado que ela deu um mega ataque aqui. É, eu saí correndo, é óbvio, né? Não queria estar aqui pra contar a história. Que se aquilo ali pega em mim, velho. Era uma mantícora alfa. E aí, como é que eu ia domar ela, né? Não tem mais nenhuma criatura aqui, velho. O Ikuzo ia se lascar pra conseguir acertar alguma coisa. Mano, o bicho sumiu, velho. Odeio quando acontece isso. Geralmente isso acontece com mantícora, né? Oh! Tá, gente. Eu não queria ter que fazer isso, mas... Vamos lá. Espírito mantícora. 19,75. Cara, ela foi lá pra frente, velho. Caraca. Ela foi atrás de mim, velho. Vai, vai zoando, vai zoando. Ela tá aqui, velho. Ela é muito rápida. Toma, mantícora. Ah, não cai na água, velho. Não cai na água não, velho. Eita! Pega, velho. Eu derrubei ela. Eu derrubei ela. Perfeito. Olha isso. Isso, minha gente. Boa. Pelo menos ela limpou tudo que tinha ali pra limpar, né? Caraca. Mano. Que perigo, velho. Que perigo. Manticorazinha fica aí. Aqui, galera. A gente vai ter que ser um pouco rápido. Olha o coração da fera, velho. Mas sai daí, ô. O vacilo ali tá me atrapalhando, velho. Tô vendo aqui o coração da fera. Nem vi quanto que ela vai comer. Vamos colocar aqui, ó. Temer helper. Um de cada. Cara, nem sei. Vai, come tudo aí. O que importa é zerar a fome dela, né? Aí. Boa. E muito bem. Galera, a efetividade tá em 99%. Perfeito. Olha lá. Eu ficando sem... Eu fiquei preso aqui, velho. Calma. Nem que eu morra, velho. Nem que eu morra. Só recupera as kibbles aí, por favor. Aí. Valeu, 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 valeu. Uh. Pega de volta. Pega de volta. Tá lá, gente. Primeiro objetivo concluído. Espírito e mantícora domada com sucesso. Pô, velho. Essa daí é... É uma criatura incrível, né? E, claro, a gente vai upar ela com muita... O que eu posso dizer? Cautela, galera. Eu quero estudar bem, porque eu quero deixar ela uma criatura forte. Não aquelas criaturas... Pô, Yoshi, sei lá, upou errado. Não. Eu tenho que upar ponto a ponto, galera. Por quê? Porque eu quero deixar ela super, super, super poderosa. Questão de dano. Mas eu não quero fazer um papel, galera. Não quero deixar ela com pouca vida, não. Quero deixar com uma vida absurda também pra representar, né? Cara, eu tô com fome. Ainda bem que eu tenho carne aqui, ó. E... Por falar em carne, sobrou aqui, ó, 44 kibbles. Eu acho que dá pra domar mais umas três criaturas de espíritos nível alto, tá, gente? E se tudo der certo, eu vou querer domar ainda mais duas fora essa aranha, galera. Mas isso é assunto pra outro vídeo, tá? Porque, assim, como eu falei, por enquanto a Mantícora é a mais forte que a gente conhece. Mas e aquelas fortes que a gente não conhece? Pois é, o Dragon surpreendeu demais, apesar de não ser a criatura mais forte, né? Mas ele surpreendeu. Então a gente não pode deixar de passar em branco essas outras criaturas aí. Beleza, Creuza? Olha o Titãzão lá, ó. Titãzão... Opa! Ah, a origem carne tá se afogando aí. Tá, deixa ele por aí. Vamos procurar a aranha, galera. Que é a Bridge Mother também pode ser que surpreenda, né? Daquele jeito, né? E tudo isso pra quê, galera? Pra que a gente possa enfrentar, finalmente, as criaturas que a gente quer. É, nova The Destroyer, Picon, The Creator, etc, etc. Fechado? E aí a gente consiga evoluir os nossos Demonics, etc. Muito bem. Cadê a aranha, velho? Ela tava por aqui. Mas eu não sei exatamente a coordenada. E a aranha, sim, galera. Provavelmente vai ser muito mais fácil, tá? Porque ela não voa. Ponto final. Achei, ó. Nem precisei procurar. E ela tem nove milhões... Ih, velho. Eu vou chegar chegando, velho. Nove milhões de torpor. Porque esses aranhos aí podem complicar a nossa vida. Cuidado, cuidado. Vai pela retaguarda. Ai, caramba. Não acertei. Um. Dois. Três. Quatro. Mano, a Mantícora quase se sacrificou a vida dela descendo. Mantícora, segura a onda. Caraca, velho. Falando, galera. É perigoso. Eu acho que eu posso matar vocês, né? Nossa, velho. Se é que eu vou conseguir matar, né? Dois milhões de vidas cada uma aqui, ó. Vixi, velho. Me coloquei numa enrascada aqui agora, hein? Vale a pena dar uma... Sai! Elas não recebem torpor, né? Cara, me lasquei aqui, velho. Essas aranhas aí são chatinhas. Tá. Só que agora essas aranhas serão minhas, né? Mal sabem elas. Oh! Sumiram? Será? Eles vão torpor? Oxi. Oxi. Tá, sumiram. Beleza. Também é spawnada ali por ela, né? Por isso que elas somem. Muito bem, galera. Ó, primeira coisa... Deixa eu ver o que elas deixaram aqui. Ah, é mantis. Pô, velho. Que mantis vacila, gente? Mantícora, venha comigo. Galera, olha aí o bicho asqueroso de ponta cabeça, velho. Esse... Caraca, velho. Esse bicho aqui é muito escroto, né? É muito feio, galera. É muito agoniante ficar vendo isso, ó. Uh! As patinhas lá, ó. Quem nunca matou uma aranha em casa? Mas não era espírito, né? Mas que ficou com as patinhas assim. É... Quanto... Ui, caramba! Vai brincando o autor por dela descendo. 14 kibbles, galera. 14 kibbles. Cara, aqui a gente tem que ser rápido, na moral. Porque boss tem essa de acordar muito rápido. E se eu bobeasse mais um pouquinho aqui, velho? Já ia... A gente já ia pra vala, hein? Boa! Ui! Não, 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 não. Ui, caraca, velho. Eu tirei a ração daqui. Daí diminui a porcentagem do timing. Não sabe porquê, né? Bom, eficácia 99 é isso. Vai lá! Olha o coração da fera aí, mano. Bonitona, hein? Apesar de tudo. 3, 2, 1... E... 3, 2, 1... E... Agora sim. 3, 2, 1... E... Foi. Cancela o Bird Mother. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa, garoto! E, pessoal, hoje, como o negócio aqui é bate-bola, jogo rápido, eu vou voltar lá pra base. Ainda sobraram 30 Spirit Kibbles. Boss Spirit Kibbles. Só que, lembrando, gente, a Boss Spirit Kibble a gente consegue fazer. Agora que eu tenho a minha plantação tunada lá, dá pra fazer tranquilo, de boa, maravilhosamente bem, tá? Outra coisa. É... Que mais que eu ia falar? Ah, tá. Eu vou lá pra base pra ver o que que tá faltando pra gente fazer os bosses que eu citei, né? Nova The Creator. Eita, pega, velho! Sai daqui. Um caos do... Espírito do Doe Wyvern. 430. Ah, galera, ele tá numa região muito ruim. Troia, eu venho buscar esse cara. Mas aqui não é o melhor local pra domar ele, porque ele fica em ilhas, né? E a gente consegue encontrar esse cara aí. Mas, enfim, eu vou voltar lá pra ver o que que tá faltando de item pra gente spawnar o Nova The Creator. Nova The Destroyer? Que creator? Picon The Creator? E Nova The Destroyer? Daí a gente vai atrás desses recursos, aproveitando e testando essas criaturas que a gente domou. E é isso aí. Estamos de volta. Então é o seguinte. Primeira coisa. É... Nova The Destroyer, como eu havia falado. Tá faltando arte... Ah, artefatos eu peguei, né, gente? Artefatos eu peguei... Dois só? Oxi. Tá, mas artefato é de menos também, né? Dá pra fazer a Nova The Destroyer? Ih, não dá. Talvez dê. Peraí, eu preciso desses tributos aqui. Toma. Dá pra fazer. Dá pra fazer o Picon The Creator? Opa, Picon não. Picon. Dá pra fazer também. E tem um outro aqui, galera, que é o... Esse daqui eu acho que é o último, né? Caustic Colossus Medalion. Que é o Picon Revenge, Boss Summon. Esse daqui é brabo, galera. Esse aqui é difícil, hein? Porque a gente precisa matar os colossus... Colossus elementais, que são bizarros também, tá? E por falar nisso, pra fazer esses colossus... É muito caro? Como é que é? Destroyer Soul. Creator Soul. Ou seja, eu vou ter que matar várias vezes a Nova The Destroyer. Ok. Tranquilo. Teoricamente, então, não é tão difícil... É... Deve ser difícil, né? Vamos ver, vamos ver. Mas é uma sequência de bosses que a gente vai fazer aí, que vai ser maneiro demais. E tudo isso também vai ajudar a gente upar o nosso Esqueletonized Rex. Não esqueçam dele. Ele é muito louco, tá? Outra coisa agora é fazer as células dos espíritos que a gente domou, tá? Eu acho que eu preciso aprender primeiramente o engrama. Espirit... Deixa eu ver. Espirit Rex. Não. Broodmother. Broodmother. Espirit... Eu vou aprender tudo já. Mantícora. Boa. Muito bem. Agora tá tudo certo, né? Se é que eu consigo fazer essas células. Skulls and Spirit Wyvern Armor. É, dá pra fazer os dois, velho? Tipo, os dois usam a mesma cela aqui, diferente, né? Broodmother. Vai boss essence, ainda bem que eu tenho aqui, porque eu tenho caçado muitos bosses ultimamente. E qual que é a outra que a gente precisa? Que é a do Grifin, não. É a da Mantícora. Tilacolel, Dodor Reaper. Cara, tem bastante coisa ainda pra gente pegar, ó. Mantícora. Boa. Tem o Mega Pitecos. É. E tem outras coisas aí. Beleza? Beleza. Cara, eu vou começar testando a aranha, galera. Porque a Mantícora, apesar de que a gente não tinha domado, a gente já tinha testado ela, né? E a Mantícora é aquela, galera. Eu tenho que upar ela ponto a ponto certinho, tá? Spirit Breed Mother Liz Hicks. Uh! Lindona, hein? Essa daqui, essa daqui. Mano, ela já começa com 500 milhões de vida, galera. O bicho é forte, velho. Olha lá. Vai atropelando, velho. Uh! Uma porradinha dela dá 9 milhões. Caraca, moleque. Que isso! Demônio... Ah, toma aí, vai. Ah, a gente fez cocôzinho de aranha. Spirit Aranha. Domei, né? Sericamente, eu domei, né? Vai. Vai, Aranios. Ataquem. O ruim é que esses aranios aí são lentos, né? Consigo spawnar mais? Acho que até consigo, né? Vai, Aranha. Chega lá. Vamos ver se ela é forte, galera. Elas, né? É, não são tão poderosas, mas... Dão conta do recado, né? Ó, vão matar uma criatura de 2 milhões ali, facilmente. E ainda mais se eu der uma ajudinha. Falou! Nem vi dano, galera. Só vamos, vai. Cara, mas eu já tô impressionado. E muito impressionado. Eita. Com a porrada dela, velho. Ó, o Galimim batendo aí, velho. Que isso? 9 milhões e uma porrada. Ó lá, os aranios. Morreram. Então tá, né? Ah, isso é... Óbvio que matou eles. Óbvio, estão... Treteiras, hein? Como essa daqui não é uma criatura, galera, que eu acho que eu vou usar pra... Fazer algum boss, alguma coisa assim. Ela pode até ajudar, mas eu acho que não vai ser a criatura decisiva. Eu vou upar ela aleatoriamente, tá? Até eu pensando aqui em upar... Sei lá, velho. Velocidade, que ela é meio lentinha, né? Mas eu não vou. Não vou upar a velocidade, não. Aí é... É muito vacilo, né? Da minha parte. E é isso, gente. Eu vou andando até o pântano lá. Vai demorar um pouquinho, tá? Opa! Mas antes do pântano, a gente tem um baita desafio aqui, ó. Calma. Aranios, me ajudem. Com vocês aí, hein? Eita, pega, velho. Olha isso aí. Mata rápido os aranios, hein? Então tá, vai. Fica distraído. Pô, velho. Essa tua mira é meio bizarra, hein? Galera. Ela é forte. Ela é forte, mas... Com algumas ressalvas aí, hein? Vou aproveitar e vou dar uma recuperadinha na vida dela, que eu upei, né? Tá com quase um bi de vida. Olha lá, ó. Os aranios tão batendo, galera. E ele não tá conseguindo morder elas. Que legal, né? E se eu jogar mais aranios? Toma. E agora vamos fazer aquele teste básico. Vou colar no bicho. 10.8 bilhões. E vou jogar um ataque que saiu pela culatra, mas tá tudo certo, tá? Tava em 10.8. Vamos ver. Já tirou 1 bilhão. Vai tirar 2 bilhões. Fácil, fácil, fácil. É, tirou 2 bilhões. Olha. Isso que a gente não tá upado, tá muito bom, velho. Tá muito bom mesmo. E ela ataca rápido? Cara, ela ataca muito rápido. Olha isso. É. Eita, nós. Agora eu fiquei cego aqui com esses números aí. Mas, galera, derrete qualquer spirit aí numa facilidade tremenda, né? Boa, garoto. Tranquilo. Ó. GG. GG. Farma ele. E, pessoal, já... Já vou partir pra máxima aqui da aranha, tá? Vamos par ela completamente, tá? É... Vou deixar aqui, ó. Com 2 bi de vida. 2.2 bi. E o resto, full DPS, galera. Quero ver o quão... Nossa, sério. Ah, vai ficar... Não, vou deixar com 3 bi de vida. Quero essa aranha aqui muito forte. E sabe por quê? Porque lá na frente, daqui a pouco a gente vai enfrentar um Kentrossauro, galera. E o Kentrossauro, ele é bem perigoso, galera. Ele pode matar a nossa aranha por refletir dano. Então, vamos tomar cuidado. Por isso que eu pei tanto aqui a vida dela. E eu vou recuperar a vida dela na hora certa, beleza? Quando a gente for atacar, fazer aquela baguncinha, a gente recupera a vida dela juntamente, tá? Beleza? E aí? Fechou. Coloca aqui. Vambora, vai. Tá anoitecendo. Que doideira. E aí, gente? Curtiram, Spirit? Aranha? Por falar em Spirit, galera, nada a ver com o assunto. Mas, enfim. Eu coloquei agora, pra imprimir... Sim, imprimir... Uma criatura que é um dragão, galera. Daqui uns dias vai sair o vídeo de eu mostrando pra vocês, eu imprimindo em 3D, o Dragon. Na verdade, o Demonic Dragon, tá? Porque eu vou pintar ele de preto, eu vou pintar os olhos dele de vermelho. Vai ficar bem legal. Eu acho que o tamanho dele não vai ser muito grande, porque é um teste que eu tô fazendo, tá? Mas acho que vai ser, tipo assim, ó. Vai ficar bem legal, eu espero, né? E assistam o vídeo, galera, porque eu vou fazer ele cuspindo fogo. Vai ficar muito louco. Eu acho. Vocês estão lá, beleza? E pra fechar com chave de ouro, gente... Nossa, olha a bagunça que eu falei. É disso que eu tô falando, meus amigos. Cara, travou tudo. Travou, gente. Travou. É uma bagunça descarada isso aqui, ó. Foi. Ih, recupera a vida aí, minha filha. Olha lá, ó. Ela tá apanhando. Calma. Cara, acabou com a graça, hein, né? A única coisa que eu não achei tão legal aqui nela, gente, é o seguinte. A mira dela também é meio zoada. Se mira pra frente, ela joga pra trás. Sei lá, velho. Poderia ser um pouco melhor. Ó, a gente limpou a área. Eita, pega, velho. É o capro aqui. Limpamos nada, velho. Vai zoando. Nossa senhora, velho. É uma zoeira. Insano isso aqui, ó. Essa área é muito bizarra, galera. Quem consegue mesmo fazer a limpa aqui é a... É a mantícora, porque ela vem de cima e espalha de uma maneira, velho. Que é muito louco, né? Mas ela vai bem, galera. Ela vai super bem, na real. Ó, tá vendo a quantidade de aranha? Vou jogar uma. Vou tentar jogar até pra cima, ó. Só que ele sai meio pra baixo. Sai bem zoado. E limpa. E limpa. Limpa bem. Ó. Só que é uma área pequena que ela pega. Como eu sempre... Olha o tanto de aranha que ela matou, velho. Cara, isso aqui é pra farmar chitim, velho. Uma delícia, né? Que isso. Mas, como eu sempre falo, gente. Se é pra acertar um boss, alguma coisa, ela é boa. Mas... Nenhuma criatura é perfeita aqui no arco, né? Ou tem alguma criatura perfeita. Escreve aí se você acha que uma criatura é perfeita. Mas ela tem que ser perfeita mesmo, velho. Não tem que ser... Tem que ser tipo... Pô, essa criatura é boa nisso, nisso, nisso e nisso. E não é ruim em nada. Aí é uma criatura perfeita. Mas eu acho que não existe. Isso aí. Tô lembrado. Escreve aí, tá? Beleza. Tem alguém, ó. Tem alguém me batendo aqui, ó. Sai daí, sai daí. O Elder Most Shops ficou vivo no meio da bagunça. Cheio de capra aqui, galera. O capra, ele dá uma baguncinha nervosa. Pra finalizar, galera. Ela ainda tem um outro ataque que eu não havia mostrado. Ó, tem que tomar cuidado com o bufão aqui, ó. O que é isso aqui? Ela joga teia. Joga teia no bufão. Nossa, velho. 16 milhões. Sai fora, meu. Joga teia no bufão. Olha lá, galera. Joguei teia no bufão. O que aconteceu? Nada. Cara, sei lá se... Ele prende, mas é... Não é efetivo, não. Não é efetivo. Isso é efetivo. E era um capra o suco 600, né? Nossa, tá derretendo minhas aranhas. Corre, minha filha. Galera, mas é isso. Esse foi o vídeo, tá? Ó, no próximo vídeo, como eu falei, eu começo upando, então, a nossa mantícora. E eu quero fazer um negócio com calma. Deixa eu até fugir de ser celestial e não quero treta, não. Fazer um negócio com calma, galera. Opa, ela redondinha pra ela ser a nossa base, pra gente fazer os outros bosses aí, fechado? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um forte abraço a todos. Não esquece do like, se inscreve aí se você é novo. Valeu e... Fui. É nóis.